Marco Sineider, é o canal do Youtube mais estourado da internet Da atualidade na verdade, quando ia pra gravar a vinheta pro Marco Sineider Eu tiro até o chinelo pra manter o respeito da casa Quero money pra minha gangue, invejoso aqui tá fudido Tu tenta mas tu não consegue, tu não ofusca o meu brilho Quero money pra minha gangue, invejoso aqui tá fudido Tu tenta mas tu não consegue, tu não ofusca o meu brilho Pentão de goiabada, eu tô cheio de ódio Fumando vada brava pros criados jota No J hoje tem bailão do Paquistão Os criata de Glock, Rajab e Pentão Pentão de goiabada, eu tô cheio de ódio Fumando vada brava pros criados jota No J hoje tem bailão do Paquistão Os criata de Glock, Rajab e Pentão O pente de 30 é Glock e camuflado Tropa da manilha é o Zing Sabah É o beat do C e o do Paquistão Voltando pra correr todos os alemãs Fumando... Fumando...